São 11 horas e 17 minutos, nós já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo com o Agora, o programa da sua comunidade. E para trazer destaque de polícia, imagine você dentro de um ônibus, a caminho do trabalho, em pleno feriado, acreditando que você vai chegar ou simplesmente indo visitar a família quando é surpreendido por um grupo armado e violento que rende todo mundo, ameaça de morte o motorista e sai levando tudo que vê pela frente, aparelho celular, bolsa, não interessa. Sob ameaça, muita gente acabou sofrendo na mão de bandido Márcia Lasmar durante esse feriado. Pois é, Amaral, isso tudo aconteceu no micro-ônibus na linha 818 na manhã de ontem. E é o que a gente vai trazer agora, essas e outras informações sobre esse medo todo e esse susto que as pessoas passaram dentro desse coletivo. Quem vai trazer as informações para a gente é a reportagem de Juscelio Paiva. Coloca na tela. Foram momentos de pânico. Colocaram a arma na minha cabeça e me ameaçaram de dar com as piores palavras, entendeu? Então, isso daí me deixou bem nervoso e pediram, inclusive, para mim não fazer nenhum tipo de movimento, porque eles poderiam atirar a qualquer momento, que a vida de todos os passageiros estava na minha mão, inclusive, enfim, eles tocaram o terror mesmo, entendeu? Quando eles saíram, falaram que se o motorista fazia alguma coisa, eles atiraram em todo mundo lá. E tinha criança, meu filho estava, meu filho estava no meio, estava nervoso, vomitou aqui só. Já tinha um taxista esperando eles atrás, tanto é que pegaram o taxista aí. O taxista Júnior Martins, Maicon David Mendes e Rodrigo Matos foram presos na Avenida Maceió depois de se envolverem em um tiroteio com policiais militares da ROCAM. Eles assaltaram o micro-ônibus da linha 818. 21 pessoas estavam no veículo. O motorista do táxi, a princípio, não quis parar o veículo. Quando foi mais à frente, resolveu parar e os dois que haviam subido no ônibus, efetuaram, realizaram a fuga. Eles se adentraram no matagal e tentaram se esconder na guardição. A guardição foi atrás e conseguiu capturar os dois lá. A polícia apreendeu o táxi, uma faca e o revólver utilizado no assalto. Objetos e dinheiro levados dos passageiros também foram recuperados. O trio vai responder pelos crimes de roubo e porte ilegal de arma de fogo. Sabe o que me chama mais atenção, Amaralha, notícias como essas que a gente traz aqui pra você, que tá aí do outro lado? É a ação violenta, a ação ameaçadora, que essas pessoas que vivem disso, né, que vivem da bandidagem, que assaltam as pessoas, que tiram o suor, o resultado do suor do trabalho de gente honesta, é justamente essa violência, violência essa que eles não teriam se não estivessem com uma arma na mão. Sempre batendo na pessoa com o revólver, com a arma que estejam portando, sempre agredindo, ofendendo e humilhando aquelas pessoas que estão ali sendo vítimas deles. Como se não bastasse eles tirarem as coisas, os objetos pessoais desses trabalhadores que estavam ali aproveitando o feriado, muitos deles indo pro trabalho, porque muita loja abriu, o bom comércio está aí aberto por causa das festas de fim de ano e das compras de última hora de fim de ano. A gente traz aí a situação de pessoas bandidas, que escolheram o mundo do crime e ameaçam gente de bem. Não satisfeito em roubar essas pessoas, eles têm que humilhar e maltratar. É isso que me deixa indignada quando a gente traz notícias como estas, viu Amaral? Infelizmente tudo isso com a participação de um taxista que dava apoio nas fugas. E quando a gente observa esse grupo criminoso que estava acostumado a assaltar ônibus, isso porque, imagine você, eles entravam rapidamente, rendiam todo mundo, levavam aparelho celular, dinheiro, bolsa, relógio, não interessa como a gente viu ali, né? Até fone de ouvido eles acabavam levando. Só que do lado de fora do micro-ônibus, aí você imagina, puxa vida, faz sentido tudo isso. E realmente faz, porque do lado de fora do micro-ônibus havia um taxista, tão criminoso quanto, que ajudava na fuga. E numa fuga rápida e muito eficaz, porque mesmo depois de sair do micro-ônibus, havia esse apoio e a polícia, no momento em que era acionada, não sabia do paradeiro. E era mais ou menos assim que eles tinham, sucesso na ação criminosa. Só que dessa vez, o tiro literalmente saiu pela culatra. Deu muito errada a ação deles para o bem da sociedade. A Rocam conseguiu persegui-los, prendeu os três depois de uma ação tática muito bem sucedida, e entre eles, aquele que dava o apoio que era fundamental para a ação criminosa. O taxista, o taxista dava o apoio fundamental para a ação criminosa. Do contrário, por que fundamental? Do contrário, no momento em que eles descessem do ônibus, iam ter que fugir a pé. E aí, teria muito mais, muito mais chances deles esbarrarem com uma viatura da polícia e serem presos. Agora, você imagina quantas vítimas eles não fizeram antes de cair nas garras da Rocam. Quantos ônibus eles não acabaram assaltando nessa rotina, que é simplesmente tirar o bem do cidadão honesto. Agora, estão presos. Aí, o que me preocupa é o seguinte. Muito bem, foram presos em flagrante. Vão responder pelo crime de roubo majorado. Porto legal de arma de fogo, como vocês observaram aqui nas imagens, havia um revólver, que era utilizado para ameaçar o motorista. Olha só a covardia. Eles colocavam, Márcia Lasmar, o revólver na cabeça do motorista e diziam assim, olha, se vocês não tirarem rapidamente da bolsa de vocês, celular, dinheiro, relógio, deixe logo à disposição aí, senão a gente vai atirar na cabeça do motorista. Era desse jeito que eles faziam. E muito diferente do que eu estou falando aqui, porque a situação é de terror, é gritando, é ameaçando, é coagindo, é dizendo que vai matar. É desse jeito que esse grupo agia. Então, agora os três, flagranteados, vão responder pelos crimes, vão para a cadeia pública de Manaus. O que me preocupa é que eles podem sair de lá rapidamente. E ao sair, pode ter certeza, eles vão voltar a executar esse tipo de crime aqui. E eu, Márcia, falo uma coisa muito certa, realmente, infelizmente, aí eles podem sair a qualquer momento. E deixa eu dizer uma coisa que eu sempre falo quando a gente conversa aqui sobre roubo, quando a gente dá notícia de situações como essas aqui. Se você, que está aí do outro lado, eu falo para você que já comprou objeto sem nota fiscal e das mãos de pessoas criminosas, para você que eu estou falando, não é para o cidadão de bem que vai comprar o celular lá na loja, não. Eu estou falando para você que acha que está sendo esperto, fazendo um bom negócio, comprando um celular aí das mãos de uma pessoa que aparece aí, você é tão criminoso quanto o que está segurando a arma na cabeça do motorista. Você é tão criminoso quanto porque você está cometendo o crime de receptação de furto. Que, Amaral, não se engane, essas pessoas que estão aqui, que foram vítimas desses três bandidos aqui, esses três que roubaram celulares, carteiras, fones de ouvido, um ou outro acessório que estava aí na posse das pessoas de bem, vai virar dinheiro fácil, porque o que eles querem mesmo é vender esses objetos. Então, receptação de furto, que eu vou dizer para você o que significa, comprar objetos ou guardar, ter em sua guarda objetos que são resultado de roubo, é crime, é crime. Então você não é esperto, você é tão criminoso quanto, Amaral. É o que alimenta a arma na cabeça dos outros. É isso, Marcelagem, mas sabe por quê? Porque bandido não come celular, bandido não come relógio, não come joia, meu amigo. Bandido não come isso aqui, não. Isso aqui vai ser vendido, vai ser transformado em dinheiro. E quem alimenta esse tipo de comércio criminoso é o receptador, que tem tanta culpa quanto, muito bem posto pela Márcia Lasmar. Os três já estão detidos. Eu quero aqui salientar ainda a importância do trabalho bem sucedido da ROCAM, que é a ronda ostensiva Cândido Mariano da Polícia Militar, que faz parte do policiamento especializado, que agiu com muita prudência e treinamento, atirando nos pneus do carro mediante a fuga, fazendo com que o carro parasse, detendo o taxista que participava da ação criminosa e logo depois entrando no meio da mata para prender os outros dois que fugiram com os pertences. Agiu muito bem em ROCAM, mostrando treinamento na hora de atender um tipo de ocorrência como essa. Nós vamos em frente com o Agora, o programa da sua comunidade. São 11 horas e 26 minutos. Gostaria muito que o Diego pegasse a câmera aqui. Vamos lá, Diego. Vamos trabalhar mais rapidamente. Isso, meu amigo. Porque a gente vai trazer destaque de polícia de Parintins. O programa Agora tem acompanhado, nos últimos dias, uma onda de violência em Parintins. Você que nos acompanha em Parintins pelo Canal 22, agradecemos a audiência. E, neste momento, nossos repórteres em Parintins, principalmente o nosso correspondente Tadeu de Souza, que tem acompanhado esta onda de violência, o trabalho da polícia, as investigações, as ações táticas da polícia militar para evitar que novos crimes aconteçam na ilha, também vai trazer as informações sobre um toque de recolher. É isso mesmo. As redes sociais ontem propagaram de maneira absurda em Parintins que traficantes estariam impondo um toque de recolher na ilha. Além disso, Tadeu de Souza ainda fala sobre uma tentativa de homicídio. 11 e 27, direto de Parintins. As informações com Tadeu de Souza. Amigos do programa da comunidade, estamos aqui, direto do estúdio da TV em Tempo, aqui na ilha Tupi da Barana, com destaque policial. Aliás, esta semana só deu polícia. E o nosso destaque é o seguinte, tentativa de homicídio na noite de ontem, na zona leste da cidade de Parintins, na tela do Agora. Uma guarnição da Força Tática da Polícia Militar ao comando dos soldados Fonseca Souza, André Cunha e Arildo, prendeu na noite de ontem, Adriel Andrade da Silva, 33 anos. Ele tentou matar com quatro facadas, Icle Aporcino, conhecido como Shaolin. O fato aconteceu no bairro da Francesa. Na delegacia de polícia, Adriel Andrade da Silva, que mora na Ilha das Onças, interior de Parintins, não quis gravar a entrevista, mas disse para os policiais que a vítima tentou contra a sua vida algum tempo atrás. Márcia e Amaral, o parintinense viveu uma noite ontem de cão, digamos assim. Por quê? Porque alguém resolveu disseminar o medo através de mensagens via WhatsApp, mensagens de texto, nas redes sociais, dizendo que havia uma verdadeira mortandade aqui em Parintins. Que estava havendo toque de recolher, que estava havendo confronto entre a bandidagem e a polícia. Na verdade, nada disso aconteceu. A mensagem dava conta de que haveria, na noite de ontem, um confronto entre policiais e traficantes aqui na cidade de Parintins e pedia que as pessoas permanecessem em casa. O delegado Reinaldo Figueira, adjunto da 3ª Delegacia Interativa de Parintins, tranquilizou a população acerca dos boatos. A polícia militar continua nas ruas e as investigações sobre os últimos acontecimentos estão em andamento. A informação que nós temos, Márcia e Amaral, é de que a polícia está investigando de onde está partindo quem é que está produzindo essa onda de boatos aqui na cidade de Parintins. Na verdade, para causar o medo, para causar o pânico entre as pessoas. Mas a polícia está nas ruas, com o pouco efetivo que a polícia militar tem, estar nas ruas, com a pouca estrutura que a delegacia de polícia tem, mas está fazendo as investigações e trabalhando para dar segurança para a população. Volto com você aí no estúdio, Amaral. Obrigado, Tadeu de Souza. Olha, a polícia não tem que ficar investigando o WhatsApp, nada disso não. A situação de Parintins é mais séria do que a gente imagina e precisa ser investigada. São os últimos crimes que aconteceram e que trazem terror para a população. Manaus passou por isso aqui durante a morte de 37 pessoas uma verdadeira chacina e logo depois foram publicados em redes sociais, em grupos, o WhatsApp, uma série de mensagens ameaçadoras à população que estava com medo. Que estava com medo. Portanto, o que se fez na capital e que pode se tomar, por exemplo, para realizar também na cidade de Parintins? Automaticamente, a Secretaria de Segurança Pública iniciou o trabalho de uma força-tarefa para investigar os crimes. E já teve resultado. 11 policiais militares que participavam também do grupo criminoso que saía matando todo mundo acabaram presos recentemente. Em Parintins é preciso investigar por meio de uma força-tarefa que tem que partir daqui da capital. Que tenha isenção para chegar nas ruas de Parintins e fazer uma investigação sobre a morte do sargento da Força Tática em Parintins que era um combatente do tráfico de drogas que combatia intensamente o crime de tráfico de drogas em Parintins. E as mortes sucessivas, as tentativas de homicídios sucessivas que podem ter ligação com o tráfico de drogas. Isso precisa ser investigado e a resposta precisa ser dada. Daí a necessidade de se formatar uma força-tarefa para, de uma vez por toda, antes que aumente ainda mais a violência em Parintins, combater aquilo que vem levando medo à população. O que causa medo na população de Parintins não é a mensagem do WhatsApp, não é o toque de recolher supostamente praticado por traficantes. São os fatos. E os últimos fatos dizem, houve derramamento de sangue em Parintins, pessoas foram ameaçadas, tem gente em moto trafegando por Parintins, atirando em pessoas normais. foi isso que nós mostramos ontem aqui no programa e é isso que precisa ser investigado e combatido. Márcia? Amaral, a gente traz aí também a situação daquela pessoa que tem aquele espírito negativo de fazer o mal e usa as redes sociais para isso. Então, antes da pessoa se assustar e se apavorar com notícias veiculadas em redes sociais, ligue para um amigo, vá até uma delegacia, se informe, não crie, não alimente o terror causado por pessoas de ruim, de mal, pessoas que têm o mal e que se aproveitam de situações realmente preocupantes para a segurança pública para poder disseminar e propagar coisas ruins, coisas falsas, é o que a gente vai ver. Então, tudo que você lê no WhatsApp, tudo que você vê no Facebook, filtre, converse com alguém da segurança pública para saber se é verdade. Não assimile, não pegue esse terror e leve para dentro da sua casa. Trabalhe e converse com policiais, vá até a delegacia o que realmente é fato e é verídico e que está acontecendo. E, principalmente, não divulgue, não distribui, não compartilhe coisas ruins, porque essas coisas ruins causam terror na família das pessoas. Amaral. Queremos agradecer a participação e audiência de todo o povo parintinense. Quero lembrar que os telefones do Agora aqui na Capital estão abertos também para você de Parintins que nos assiste pelo Canal 22, mas se preferir, procure diretamente a equipe do Tadeu de Souza, a equipe da TV Parintins, que está aí também para receber a sua denúncia. São 11 horas e 33 minutos, ainda nesta edição. O programa agora vai trazer detalhes de mais uma paralisação do transporte público da capital. Rodoviários cruzam os braços, pedem o pagamento de salários e benefícios. E o resultado disso? São 40 mil pessoas diretamente prejudicadas por mais uma paralisação do transporte público público de Manaus. É prejuízo no momento em que o comércio precisa de recuperação. Isso tudo precisa ser revisto. A atitude do sindicato, a atitude dos rodoviários, mas principalmente a atitude dos empresários que não conseguem entrar em um acordo. O Agora traz isso em detalhes já já para você que nos acompanha. São 11h34. Está na hora da dica da Marcia Lasmar. Por isso, meu amigo, fique atento aí do outro lado que a massinha está chegando com tudo. Deixa comigo, Amaral. Já está mais do que comprovado que o ômega 3 promove vários benefícios à saúde. Então comece agora a tomar o ômega 3 Advico Pharma. O ômega 3 Advico Pharma auxilia na proteção contra doenças cardiovasculares, processos inflamatórios e ajuda a diminuir o risco do desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Traz benefícios para o sistema imunológico e ainda pode ajudar a melhorar a concentração e a memorização. E não é só isso. O ômega 3 Advico Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um pote como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Está esperando o quê, hein? São muitos os benefícios do ômega 3 Advico Pharma. Você que toma ou precisa tomar ômega 3, experimente o ômega 3 Advico Pharma. Nele você pode confiar. Agora você já sabe. Ômega 3, só o da Advico Pharma. O ômega 3 Advico Pharma está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas redes de drogarias Angélica. Informa bem. E você já sabe, hein? Não troque de produto, troque de farmácia. Amorai é com você. Obrigado, Marcela. Asmar são 11 horas e 35 minutos. A região metropolitana está ligada no programa da comunidade e vai acompanhar, já já, depois do intervalo, as informações que vêm de Manacapuru, um trio armado e perigoso que foi preso durante uma tentativa de arrombamento a um cofre de uma agência do Banco do Brasil em Manacapuru. Os três são do Paraná. Tinha um forte ligação com uma quadrilha. Aliás, eles têm forte ligação com uma quadrilha interestadual que pratica esse tipo de crime. E olha só as imagens. Abriram verdadeiros buracos. Já estavam conseguindo, inclusive, romper ali com a tranca do cofre quando foram surpreendidos pela polícia e os destaques. Você acompanha todos os detalhes já já depois do intervalo. São 11h36. Não saia daí. Este é o Agora, o programa da sua comunidade que volta em instantes com informação de comunidade, destaque de polícia e a sua participação. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho